Boa tarde, vereador. Vereador, o senhor deve ter ouvido a entrevista do Vandão, do Vanderlei de Almeida, hoje no Jornal Gente. Cirilo também falou conosco no Jornal Gente, comigo e com o Marcos Andrade. Um ponto, para mim, que fica de indagação é em relação ao prefeito a omissão no caso de vir ser confirmada a investigação em torno do Michel. Eles alegam que, nesse momento, nós não podemos afirmar que o Michel está sendo investigado, apesar do nome dele constar na delação premiada do Daniel Câmara. Para o senhor, o fato do Michel continuar junto à prefeitura, ocupando um posto no primeiro escalão, ainda que citado, isso se configure em omissão? Só um instantinho, vereador. É que a gente tem aqui separado um trecho do Vandão no Jornal Gente. Antes do senhor responder, vamos dar uma olhadinha para a gente ilustrar aqui. Não gostaria de, nesse momento, qualificá-lo na condição de investigado. Tem a fala de um dos delatores citando uma suposta situação envolvendo o Michel, que até, de maneira desconexa, ele fala que a Secretaria de Saúde seria montado o esquema da Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde não dava retorno. Então, ou seja, não acontecia, não tinha nenhum esquema na Secretaria de Saúde. Eventualmente, poderia acontecer a partir dos relatos dele. É isso? Então, ficou ali uma coisa meio desconectada. Eu não estou querendo dizer que o Michel não possa ser investigado. Mas, nesse momento, o que tem é a fala de um delator. Pois não, vereador. É, explicar para o secretário Vanderlei que o retorno, obviamente, se deu porque a contratação do Maurício se deu em janeiro de 2017. A OS Vitale assumiu em agosto de 2016. Então, em um ano, foi tempo suficiente para acontecer os vários desvios que já foram noticiados e que eu tenho certeza que é muito mais alto. Tenho certeza que o Ministério Público está apurando e está chegando a quantias impressionantes do dinheiro desviado da área da saúde, da área mais sensível de qualquer município. E com relação a ser investigado ou não, na minha opinião, eu tenho certeza que o Ministério Público está atento a isso. Ele, obviamente, mantém as investigações sob sigilo. Então, nós não temos a certeza de se ele é investigado ou não. Mas, tendo em vista essa delação que foi em abril, eu tenho certeza absoluta que ele é investigado e que, muito provavelmente, o fim dele seja o mesmo do fim do Silvio Bernardinho. Então, o senhor acredita que o fato dele continuar junto ao prefeito é mais um motivo para encorpar, então, esse pedido de impeachment, de comissão processante que pode levar ao impeachment? É, sem dúvida. Eu falo que o prefeito já deveria ter tomado atitudes lá atrás. Eu lembro que, em janeiro de 2017, quando eu assumi o meu mandato, eu já vinha recebendo várias denúncias de falta de medicamento, de falta de insumos, de falta de médicos, de falta de exames básicos na rede municipal. Isso se arrastou há quase dois anos. Então, o prefeito foi omisso em tudo aquilo que estava acontecendo dentro de um hospital, um dos maiores hospitais aqui de Campinas, que atende uma população muito carente da nossa região e nada fez, sabendo dos desvios, sabendo que a licitação foi direcionada, foi fraudulenta. Isso o Ministério Público já comprovou na primeira fase, em novembro de 2017. Então, isso não sou eu que estou falando. É provas contundentes do Ministério Público, provas produzidas em um processo de investigação que já dura há mais de ano. E o processo do prefeito Jonas já está correndo lá no Tribunal de Justiça há mais de ano. Nós não sabemos o que virá por aí. Vereador, o senhor... Não, eu tenho o Tiago. O Tiago está acompanhando aqui a nossa conversa, tem outras informações também. E eu fui informado pela produção que ele tem uma informação aqui para corrigir, né, Tiago? É o seguinte, o Maurício Rosa, na delação do Daniel Câmara, ele explica o seguinte, o esquema já estava acontecendo, que é o esquema das consultorias falsas, que envolvem o Anésio, o Coragem Únior, o ex-diretor de prestação de contas, e o Ramon Luciano da Silva e os diretores da Vitale, e também o esquema que era coordenado lá pelo Silvio Bernardin, das empresas que foram contratadas, foram sugeridas pela Prefeitura, obrigadas, a Vitale contratou e elas superfaturavam contratos também com retorno à Prefeitura. O Maurício Rosa vem porque, segundo o Daniel Câmara, o retorno era muito pequeno, não era aquilo que estava previsto. Então, o Maurício Rosa vem para colocar um plano B em ação. Um plano B que, segundo o Daniel Câmara, nunca entrou em prática, sempre se ensaiou, mas devido a, depois a operação, caiu por terra. Tanto que a Tata afasta ele desse caso em setembro de 2017, lembrando que a operação estoura em novembro de 2017. Ele trata com o Maurício Rosa e o Marcelo Escalão em um escritório em São Paulo sobre esse plano B até setembro de 2017. Mas ele não chega a entrar em ação segundo a delação do Daniel Câmara, só para deixar claro essa questão aí, Sena. Entendi. Bom, o plano B, de uma maneira geral, era o seguinte, o plano A era o quê? Era o sistema jurídico e administrativo entre Vitale e Prefeitura. E o plano B seria a junção de várias pessoas influentes para tentar manter esse esquema de desvio de recursos, de distribuição de propina, sem depender dessa operação quase que oficial envolvendo a Prefeitura e a Vitale. É, um ponto assim que para mim está cada vez mais claro é que o esquema, ele havia sido implantado com a chegada da Vitale, já havia sido combinado isso. Quem fez a licitação, quem dirigiu a licitação teria sido o Anésio com a ajuda do assistente dele, o Ramon. Então, no entanto, quando ele chegou, já havia anuência por parte da Prefeitura que tudo bem, então a Vitale e o Bernardin teria chegado com os esquemas do Bernardin. Só que aquele dinheiro que vertia aí desse esquema, ele não chegava para o restante da Prefeitura. E aí o Marcelo Rosa teria vindo, o Maurício, para fazer com que esse esquema funcionasse para todo mundo e não só para uns. Nós estamos de acordo com isso? Estamos de acordo. Perfeito. Acho que tinha tanta gente mordendo o dinheiro que estava sobrando um pouco para a Prefeitura. Então o Maurício Rosa falou, olha, vamos tentar colocar esse esquema em outros lugares da cidade que a gente possa conseguir, enfim, desviar mais dinheiro. Infelizmente, essa palavra. Eu tenho outro trecho aqui do secretário Vandão, que conversou de manhã com a Zezé de Lima no Jornal Gente, e ele fala sobre o Maurício Rosa. Vamos acompanhar para a gente comentar depois. No começo do ano, o prefeito tomou a decisão de fazer uma mudança no Departamento Administrativo da Saúde para tentar dar uma resposta mais ágil lá às demandas que a gente tem. A gente estava recebendo e o Maurício, ele veio para cá numa situação de uma escolha de currículo, não é? O Maurício não tinha vínculo nenhum com ninguém aqui, nunca teve. Zezé, ele confirmou que foi o Michel que chamou? Não, disse que o Michel não conhecia isso, que veio que eles abriram, porque os problemas, segundo o Vandão, eram referentes à administração mesmo. muito problema com greve, muito problema com material, com tudo, e que aí, então, eles abriram para escolher um diretor que pudesse lidar com esses problemas. Aí o currículo teria vindo, eles teriam visto, e aí, ó, esse daqui está ótimo. Segundo ele, foi dessa forma que se deu aí a escolha do Maurício Rosa. Agora, um ponto, vereador, assim, eu acho que o senhor deve ter mais material do que a gente nesse momento, e o senhor pode ter se aprofundado já em informações que a gente não se aprofundou ainda. Um ponto que chama a atenção é em relação à partilha, como o Daniel Câmara fala que era feita aquela partilha, um terço, um terço e um terço. A gente vai tocar nisso, Sena? A gente tem alguma coisa preparada? Não, não temos mesmo. Porque aí uma coisa que eu gostaria de saber é o quanto ficava para o Hospital Ouro Verde. O hospital acho que não ficava nada, né? O hospital não ficava nada, por quê? Porque o pagamento, lembra que o contrato, aí eu analisei, sabe qual era o volume desse contrato da licitação, era 650 milhões, né? Porque a OAS, ela ia ficar por quatro anos. Então, não ficava nada, por quê? Porque a Prefeitura, ela já pagava, e aí um detalhe importante, ela não atrasava o pagamento mensal dos 11 milhões para a OAS Vitale. Não atrasava, isso é verdade. Não atrasava, lembre-se. No entanto, o dinheiro não chegava. No entanto, o dinheiro não chegava. Para os funcionários, para a polícia de pagamento. O que a Vitale falava na época é que o dinheiro, esses 11 milhões, eram insuficientes por causa da dívida que eles tinham herdado da SPDM, lembra disso? Lembra. E que por causa disso, o dinheiro não dava. Mas não dava porque alguém estava recebendo parte do dinheiro, né? E os funcionários entravam em greve a todo momento, porque não recebiam. Tinha greve, faltava insumos no hospital. Eu fui ver lá pessoalmente, ficou uma semana comendo berinjela e ovo, né? E você recebendo 11 milhões, por quê? Porque a terceirização e a quarteirização dos serviços eram superfaturados. Então, obviamente que não sobrava dinheiro para manutenção básica do hospital, porque era muito empresário tentando morder de várias formas um dinheiro da saúde pública desviado. E aí estava sobrando pouco para a prefeitura.